Mas uma coisa é certa, Lucas, eu não sei se você vai concordar comigo. A história de trazer a Coreia do Norte aí quer dizer que o Russo está interessado em prolongar essa guerra. Eu acho que eles estão interessados em prolongar essa guerra. Como diz o coronel Magrégor, a intenção era desgastar as forças armadas russas e provocar um golpe interno que trocasse o regime, eu acho que o que está acontecendo é justamente o contrário. A Rússia está desgastando o Ocidente e vai acabar provocando alguns regime changes aí. Eu também acho. Já provocou alguns, né? Mas eu acho que não tem mais jeito, sabe? Na minha opinião, o problema todo é a matriz econômica. Eu acho que a matriz econômica da Europa não vai bem, não. A opinião que eu tenho. Exatamente. A matriz econômica da Alemanha se apoiava no fornecimento de gás barato pela Rússia. Exatamente. A Alemanha está passando por problemas sérios ali. A questão industrial, né? Eu penso da seguinte forma, eu estou vendo a coisa da seguinte maneira, né? Essa situação da Alemanha, ela vai influenciar todo o resto da Europa. Todo o resto da Europa. Sim. Na minha opinião. E a França agora vai passar, está passando esses perrengues com a África também, né? Com as ex-colônias africanas que estão se desvinculando, né? Se desvencilhando da França. A coisa não está fácil para a Europa, não. Eu estava vendo umas notícias de Portugal aí, situação bastante difícil. Os portugueses vão sofrer bastante. É um país que vai sofrer bastante com essa crise aí. Vão sofrer bastante. Espanha está importando petróleo da Rússia, como se não houvesse... Gás da Rússia, como se não houvesse amanhã. A situação não está muito boa, não. Isso que a gente vê aqui. A situação não está muito... É um país que vai sofrer bastante.